Música Pado Senhor para a igreja Pado Senhor para a igreja Abraçou a Bíblia Aos Hebreus capítulo 11 Hebreus capítulo de número 11 O versículo É o versículo de número 23 Quero externar a minha alegria Pela oportunidade De estar junto com os irmãos Pela primeira vez Saudar os presidentes Pastor José Rodrigues de Araújo Pastor Nemias Araújo Deus abençoe A gente não tem dificuldade de gravar o nome Pois meu pastor é O presidente é Sebastião Carlos de Araújo E o vice é Nemir de Araújo Deus abençoe o pastor Elias de Araújo também Deus abençoe a vida de todos Estou me sentindo no Rio de Janeiro Hã? O povo lá é desse jeito aí Glória a Deus Deus abençoe Vocês são muito top Glória a Deus Dá para dar um glória aí? Hebreus Deus abençoe a Deus 11 e 23 Quem achou diga cantando Eu encontrei Eu encontrei Eu encontrei Pela fé Moisés Apenas nascido Foi ocultado por seus pais Durante três meses Porque viram que a criança Era formosa Também não ficaram amedrontados Pelo decreto do rei Pela fé Moisés Quando já homem feito Recusou ser chamado filho da filha de faraó Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus Ao usufruir prazeres transitórios do pecado Porque considerou o opróbrio de Cristo Por maiores riquezas do que os tesouros do Egito Porque contemplava o galardão Pela fé Ele abandonou o Egito Não ficando amedrontado com a cólera do rei Antes permaneceu firme Como quem vê aquele que é invisível Pela fé Celebrou a Páscoa E o derramamento do sangue Para que o exterminador não tocasse nos primogênitos Dois israelita Pela fé Atravessaram o mar vermelho Como por terra seca Tentando-o Os egípcios Foram tragados De Todo E você diz amém Amém Pode tomar o seu assento Eu acredito que todos Tem um personagem na Bíblia que você gosta Que você se identifica Eu em especial Gosto muito de Davi Também gosto de Elias Quem sabe você que está aqui nesta noite Se identifique com Moisés Goste de Moisés Hebreus capítulo de número 11 Verso de número 23 Vai mostrar pra gente Moisés Na galeria dos heróis da fé O escritor aos hebreus vai utilizar seis versículos Pra falar acerca desse herói da fé Pra falar acerca de Moisés Esses seis versículos que nós acabamos de ler Pra você que ama a Bíblia Pra você que é um pregador Pra você que gosta de falar acerca da palavra de Deus Dá pra gente descorrer Nesses seis versículos A noite A noite toda E amanhecer o dia Extraindo verdades Dentro de cada versículo Que nós acabamos de mencionar aqui De ler Nessa noite E como eu não quero tomar tempo Eu quero que você pense comigo no verso 24 Pela fé Moisés Quando já homem feito Recusou ser chamado filho da filha de faraó Essa expressão me chamou a atenção Sendo já homem feito Uma outra tradução diz assim Sendo maturo Moisés aqui não é um menino Moisés aqui não é um adolescente Moisés aqui não é uma criança Moisés é um homem feito Moisés é um homem maduro O que a Bíblia está querendo mostrar pra gente nesta noite Que Moisés é alguém que sabe O que o futuro lhe reserva Pregador Qual é o futuro de Moisés? Está sendo preparado pra ser um novo faraó Qual o futuro de Moisés pregador? Nome Cravado numa pirâmide Qual o futuro de Moisés pregador? Riquezas Súditos Moisés está nesta idade Na idade Que ele tem consciência Do que o futuro lhe reserva Aí o texto vai informar pra gente E recusou Ser chamado filho da filha de faraó Isso aqui é muito mais do que você pensa Isso aqui é muito mais do que você imagina Eu não estou falando de alguém Que não tenha onde cair morto Me desculpa a expressão Não estou falando de um perrapado Eu estou falando de alguém que vai herdar trono Eu estou falando de alguém que vai ter o seu nome escrito na história Aí a Bíblia diz Recusou Ser chamado filho da filha de faraó Gente Eu fui pesquisar Eu fui pesquisar Esse termo recusou E o termo recusar é interessante O termo recusou significa se posicionou Aí eu cheguei a conclusão Que chegará um tempo na nossa caminhada cristã Que Deus vai exigir de nós posicionamento Não sei se vai dar pra você dar glória Mas quem não se posiciona hoje pode comprometer o seu futuro Quem não se posiciona hoje pode acordar enrolado Quem não se posiciona hoje pode acordar embaraçado Chegará um tempo meu amigo Davi Que o próprio Deus vai nos colocar numa encruzilhada E quando eu digo encruzilhada Eu digo que até Paulo um dia Foi parar numa encruzilhada Eu estava lendo hoje no hotel o livro de Atos Tem uma parte que diz assim E chegando a Troade E eu fui pesquisar o que significa o termo Troade Troade no original significa a esquina da decisão Até Paulo um dia foi parar numa encruzilhada Deus vai nos colocar numa encruzilhada E você sabe que numa encruzilhada Você precisa tomar um rumo, um destino E deixa eu espiritualizar minha fala aqui Numa encruzilhada Tem sempre aquela estrada Que é pavimentada Que é larga Que muita gente trafega por ela Na mesma encruzilhada Também tem aquela estrada de barro De difícil acesso Estou espiritualizando a minha fala Que tem aquela ponte Que só dá para passar uma pessoa E se não tiver equilíbrio Cai da ponte E se precipita E são poucos aqueles que trafegam por ela Aí Jesus falou sobre as tuas portas Jesus disse que tem uma porta que é larga Que muita gente trafega por ela Mas Jesus falou que tem uma porta que é estreita Que são poucos os que entram por ela Mas ele conclui a sua fala dizendo É essa porta Que vai nos conduzir Aos céus Quem sabe nessa noite Desperta de homem Deus lhe trouxe aqui E está requerendo de você um posicionamento Quando eu falo de posicionamento Eu me lembro de Elias No Monte Carmelo Elias reúne o povo E a pergunta que ele faz para o povo É essa Até quando Vocês vão coxear Entre dois pensamentos Se Baal é Deus Segui Mas se o Senhor é Deus Servi Eu me lembrei também de Josué Capítulo 24 do seu livro Verso 15 Quando ele reúne o povo E ele diz para o povo Se é os deuses dos amorreus Que vocês querem servir Que vocês nos sirvam Porém eu E a minha casa Serviremos ao Senhor E eu gostei gente desse termo eu Porque eu aqui está no singular Significa que Josué se posicionou Aí eu me lembrei de Abacuque Quando Abacuque abre a boca Dizendo Ainda que a figueira não floresça Representando Israel Ainda que não haja fruto na vida Ainda que os campos não produzam mantimento Ainda que as ovelhas da malhada Sejam arrebatadas E nos currás não hajam vacas Todavia eu me alegrarei no Senhor E exultarei no Deus Da minha salvação Deixa eu espiritualizar minha fala aqui Ainda que alguém se afaste Ainda que alguém se desvie Da presença de Deus Todavia eu vou permanecer no altar Todavia eu vou permanecer Na presença de Deus Porque tem uma galera Piolho por aí Maria vai com as outras Se um desanima Ele desanima também Se um para Ele para também Se um desiste Ele desiste também Eu me lembro Que no ano de 1998 Eu fazia parte de uma juventude E essa juventude tinha cerca de 80 jovens Passou um vento tão grande Que ficou só 6 jovens E dentro desses 6 jovens Eu permaneci Meu irmão desviou Meu primo desviou E o diabo virava no meu ouvido Dizendo rapaz Nem teu irmão está na igreja Teu primo também não está na igreja Está todo mundo na noitada E eu virei para Satanás E disse Mas eu não aceitei meu irmão Eu não aceitei meu primo Meu compromisso não é com meu irmão Meu compromisso não é com meu primo Ainda que todo mundo se afaste Eu quero é Deus Eu vou permanecer No altar Eu queria que você pegasse rapidinho Na mão do teu amigo aí Glória a Deus E diga para ele Você não é piolho Glória a Deus Diga para ele Para ir pela cabeça dos outros Não é porque fulano pecou Que você vai pecar Não é porque fulano caiu Que você vai cair Oh glória a Deus Peque quem quiser Diz mim quem quiser Todavia Eu me alegrarei Aí eu me lembro de Jesus Pregando um sermão duro A multidão indo embora E Jesus pergunta para os discípulos Querem ir também? Pedro abre a boca e diz Para onde iremos Porque depois que você experimenta isso aqui Gente Vou repetir Depois que você experimenta isso aqui Você não consegue mais se ver lá fora Depois que você experimenta isso aqui Você não se vê mais no mundo Glória a Deus Depois que você se apaixona por Jesus Depois que ele faz parte da tua vida Você não consegue mais viver sem ele Ele é a razão da tua vida Oh glória Alguém entendeu isso lá atrás Ele é a razão da tua existência Ele é o ar que você respira Ele é a sua vida Recusou Ser chamado filho da filha de faraó Aleluia Aí a Bíblia diz Escolhendo antes Ser maltratado com o povo de Deus Do que usufruir os prazeres transitórios do pecado Me explica isso aqui pregador Te explico O que Moisés está fazendo aqui? Moisés está pensando E nesse pensamento Moisés chegou a seguinte conclusão Pecado é transitório Passa rápido Não vale a pena E olha pra cá Quem pensa não peca Quem peca é quem não pensa Quem pensa Mede os prós e os contras Chega a conclusão Não vale a pena É muito rápido E quem peca Olha pra cá Com medo da consequência É muito medíocre Quem peca Com medo de ficar em disciplina É muito medíocre Vou ficar exposto Vão saber Eu não peco com medo da disciplina Eu não peco com medo de ficar no banco Eu peco com medo de perder a comunhão Porque o pior Não é a consequência O pior é estar numa reunião como essa Vendo um voando O outro sentindo a presença E o diabo vira pra você e diz Cala a boca Fica na tua Tu não tem condição Você não tem condição de adorar Você não tem condição de levantar a mão Oh glória O pior É estar numa reunião como essa E ver todo mundo sentindo a presença de Deus E você viajando Oh meu filho Não pegue com medo da consequência Pegue com medo de perder a intimidade Pegue com medo de perder a comunhão Porque comunhão não se acha na lata do lixo Comunhão não se acha na esquina Comunhão paga preço pra ter Comunhão é carregar a cruz Comunhão é renúncia Comunhão é abrir mão de coisas E olha pra cá Você já renunciou tanta coisa Você já abriu mão de tanta coisa Vai ceder agora Vai se entregar o pecado agora Deus me trouxe hoje aqui pra te dizer Pensa uma Pensa dez Pensa vinte Pensa cinquenta Pensa cem vezes Deixa quem quiser abrir a boca e dizer Você está pensando muito é pra pensar mesmo Olha pra cá Se tem uma coisa que o diabo gosta É de gente que não pensa Eu já vi pregador dizendo Que o pecado que destruiu São Domingo Morra Foi o lesbianismo Foi o homossexualismo Vamos fazer uma exegese do texto Vai ler Ezequiel Ezequiel diz assim Excesso de pão E excesso de ociosidade Porque quem não tem o que fazer É que fica pensando Será que eu sou homem? Será que eu sou mulher? Se tiver uma louça pra lavar Se tiver uma bíblia pra ler Se tiver uma cor glória Não dá tempo de pensar Em pecado Não dá tempo de pensar Pega na mão desse crença e fica com medo dele não Diga o teu problema é que você está muito desocupado Diga o teu problema é que a tua mente está muito vazia Começa a encher a tua mente com oração Começa a encher a tua mente com palavra Começa a encher a tua mente com jejum Começa a encher a tua mente com santidade Você vai ver que o diabo vai passar longe da tua casa O diabo vai abrir a boca pra dizer Não dá pra tocar nesse Não dá pra tocar nessa Tá com a mente ocupada Levanta a mão quem tá entendendo essa palavra Abre a boca e solta um grito de glória Quem pensa não fornica Quem pensa não adultera Quem pensa não faz aliança com quem não é pra fazer aliança Porque entende que o pecado produz prazer Só não produz satisfação plena Eu nunca vi alguém depois do pecado dizer Estou satisfeito Mas eu já vi gente depois de pecado dizer Se eu pudesse voltar no tempo Se eu pudesse corrigir E olha pra cá Corrigir não dá mais tempo O que você tem que fazer a partir de agora É fazer o que é certo Não dá mais pra apagar o que aconteceu Glória a Deus Aconteceu meu filho Já quebrou Glória a Deus Já caiu O segredo agora é se colocar de pé É abrir a boca e dizer Satanás Tô caído Tô quebrado Mas ainda tô crente Ainda tô vivo Ainda tô na igreja Eu vou me arquer de novo Eu vou me colocar de pé E tem gente que está Que o diabo tá dizendo Tá quebrado Tá arrebentando Aí eu me lembrei até de Jeremias capítulo 18 O vaso tá quebrado Mas tá na mão do oleiro E é isso que você tem que falar pro diabo hoje Eu tô quebrado Mas tô na mão de Deus Eu tô arrebentado Mas ainda tem glória a Deus na minha boca Ainda tem línguas estranhas Oh glória Levanta tua mão gente Eu senti um negócio de Deus aqui Levanta tua mão Levanta Oremassa e canto Teu amigo Que tá no teu lado Eu te dou uma nova chance hoje Eu te dou uma nova roupa Calamandara chupis Calamandara chupis É transitório É transitório É transitório Você pode trancar Você pode trancar a tua matrícula na escola Por causa disso Não vai valer a pena Não vai valer a pena Você pode anular por um período de tempo A tua vida Não vai valer a pena Eu sei que parece que a tua carne Não vai aguentar Mas se segura aí Eu sei que parece que os teus ossos Estão se quebrando Mas segura aí Isso vai passar Daqui a pouco a graça vai vir Daqui a pouco a mão de Deus vai vir Vai te ajudar a vencer essa fase Aguenta aí Remare a cela Comandara chupis Quando a Bíblia está dizendo Escolheu antes E ser maltratado Gente Isso aqui é lindo Davi É que Moisés entende Que por fora Ele é um egípcio Mas por dentro Ele é um hebreu E se ele não escolhe Ser maltratado Ele ficaria na janela Vendo o povo dele sofrer E a consciência dizendo É teu povo E tem hora que o Espírito Santo Grita Dentro da gente Dizendo Teu lugar não é aí Esse grupo não é teu Essas conversas Não fazem parte da tua vida Eu não te chamei Para estar no meio De pornografia Eu não te chamei Para estar no meio De conversa fiada O meu Espírito Habita dentro de você E o Espírito Que habita dentro de você É santo Ele gosta de pureza Ele gosta de santidade Esse ambiente não é teu Esse lugar não é teu Comenêntria Lominintri promância Comanto rébrea Calaxenda Comanântria Lomitsabara joma Olha pra cá Essa parte é linda Gente E teve por maiores riquezas O opróbrio De Cristo E você sabe Que opróbrio Significa vergonha O camarada Rejeita Riquezas Por causa de vergonha E tem hora E tem hora que alguém Abre a boca E diz Quadrado Vai ficar nessa De crente Está anulando A tua vida Está perdendo A tua juventude Na igreja Escolheu Essa vida E olha pra cá O momento Que a igreja Se parece mais Com Cristo Não é quando Ela compra Um carro novo Nem quando Ganha uma casa Ou compra uma casa Ou quando A conta do banco Está corta Isso Jesus Chama de coisas Ele disse Tu busca o meu reino Essas coisas Eu te dou Mas o momento Que a igreja Fica mais parecida Com Cristo É quando sofre É quando padece Quando sofre Quando padece E não nega a fé Tu abre a boca Está doendo Mas eu canto A si mesmo Eu estou todo Arrebentado Mas eu vou Para a igreja A si mesmo Está doendo Na carne Mas eu não Me entrego A os prazeres Eu quero É Deus Eu quero É a presença Eu estou pregando Para a gente Aqui que escolheu A vergonha Eu estou pregando Para a gente Que escolheu O pobre Ao invés Dos prazeres Transitório Gente que está Dizendo Meu Deus Eu poderia Estar longe Nessa sexta-feira Eu poderia Estar fazendo Um montão De coisa Mas eu quero Estar na presença De Deus Eu quero É Deus Na minha vida Coloca Olha para cá Salomão Disse A idade Ela passa rápido E eu posso dizer Sem medo Que agora Eu estava sentado Nos adolescentes Vou fazer Onde Casar Já tem Dois filhos E o tempo Voou Eu quero Que você Entenda Glória a Deus Que quando você Piscar Aí Você já Vai estar Casado E o bom É olhar Para trás E chegar A conclusão De que Valeu A pena Renunciei Tanta coisa Mas Deus Me deu Melhor Casamento Melhor Filho Oh Glória Deixa eu liberar Uma palavra Para alguém Aqui hoje O que você Plantar Hoje Você vai Colher o teu Futuro Continue Santidade Continue Impureza Porque Deus Não vai te dar Qualquer esposa Deus não vai te dar Qualquer marido Deus vai selecionar Deus vai te dar O melhor Quem recebe Essa palavra Deus vai te dar O melhor Teve por maiores Riquezas O opróprio De Cristo E como eu quero Que você Entenda isso A vergonha Não é de Moisés A vergonha É de Cristo É por causa Da causa Que eu sofro É por causa Da causa Que eu morro Por ela É a hora Que alguém Não entende Você E diz Era para estar Em tantos lugares Por que na igreja? Por causa Da causa Não é por mim É por causa Dele Por mim Eu já estaria Me entregando Por mim Eu já estaria Enrolado Mas por causa Dele Eu seguro Mais um pouco Por causa Dele Eu digo Não Pecado Eu digo Não Pomba Gira Eu digo Não Zé Pilintra Eu digo Não Demônios Por causa Dele Eu digo Sim Altar Eu digo Sim Santidade Eu digo Sim A palavra Eu digo Sim A pureza Eu digo Sim A presença Não É por minha Causa É por causa Dele Aí Paulo Vai abrir A boca Dizendo Pelo que Sinto Prazer Nas fraquezas Nas injúrias Por amor De Cristo Porque quando Eu penso Que estou Fraco E essa galera É inteligente Estou De estado Estado De fraqueza Quando eu penso Que estou Fraco Então sou Do verbo Ser Porque crente Não 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 é Fraco Glória a Deus Crente está No estado De fraqueza Daqui a pouco A força vem Glória a Deus Você não é um fraco Você não é um derrotado Você pode até Passar por desânimo Mas você não fica A vida inteira Desanimado Porque Deus Te renova Deus te renova Deus te levanta Aleluia 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 Porque quando eu penso Que estou fraco Então sou Forte Aí a Bíblia diz Pela fé Abandonou O Egito E vamos correr Mais um pouco Aqui Pela fé Celebrou A Páscoa E o derramamento De sangue Pregador O que está acontecendo Aqui Deus vira para Moisés E diz Moisés eu vou mandar A última praga Que é a praga Dos primogênitos Você vai dizer Ao povo Para aspergir o sangue Nos umbrais Da porta Nos umbrais Da janela Porque a meia noite O anjo da morte Vai passar E toda casa Que tiver a marca Do sangue Ele vai pular Essa casa Gente eu não quero Ferir o texto Mas você está pensando Que todo mundo Acreditou Com certeza Teve gente Que duvidou Que negócio De passar sangue Que passar sangue Na janela Que vai ter Livramento Aonde Aí Deus falou Um negócio Comigo aqui Toda vez Que Deus Nos dê Ordem Para fazer Algo Incomum Os opositores Vão se levantar E olha Para cá Se vale Um glória D Nem todo mundo É obrigado A acreditar Nas coisas Incomuns Que Deus te fala Quem tem Que acreditar É você Deixa quem Quiser duvidar Deixa quem Quiser rir Quando acontecer Eles vão abrir A boca E vão dizer Não é que Deus Estava com aquele Doido rapaz Não é que Deus Estava com aquele Maluco rapaz Não é que Deus Honrou ela Quando eu falo De coisa Incomum Eu me lembro De Noé Você lembra De Noé Deus vira Para Noé E diz Noé Faz uma arca Que eu vou mandar O dilúvio Pedro Pedro na sua Epístola Vai dizer Para a gente Que Noé Ele era Pregador De justiça Noé Pregava a gente Vai chover Deus vai mandar O dilúvio E tinha gente Que dava Gargalhada Tinha gente Que ria E eu gostei Do que eu Observei Nessa história De Noé O que você viu Pregador Noé Não conseguiu Salvar o mundo Mas conseguiu Salvar a família Se você fizer A tua família Acreditar Nas tuas loucuras O resto Meu irmão De repente Começou a pingar De repente Começou a chover E olha Para cá Quem estava Do lado de fora Queria entrar Mas a Bíblia Diz que Deus Selou a arca Do lado de fora Porque Deus Sabia Que Noé Era coração mole Você não pegou Essa aqui não Quem estava Dentro Foi salvo Quem estava Fora Estava dizendo Não é que é verdade Glória a Deus E é isso Que vai acontecer Quem duvidou Dessa vida Em comum Que você está vivendo Quando acontecer Vai ficar no Camarote Dizendo Não é que deu certo Não é que Deus Honrou ela Não é que Deus Honrou ele Quando eu digo De vida Em comum Eu tenho que dar Um testemunho Da minha vida Nada contra Quem vai ao shopping Nada contra Quem vai a uma festa Na minha época De jovem Enquanto alguém Ia para o shopping Eu estava trancado Num quarto Orando e lendo A Bíblia Enquanto alguém Ia para uma festa Tinha dias Que eu dizia Para minha mãe Só leva O almoço Na porta Do meu quarto E se eu não atender Deixa Na beira da porta E tinha dia Que varava O dia inteiro Minha mãe dizia A comida esfriou Tinha dia Que ela acordava De madrugada Comigo gritando Dentro do banheiro Pregando Enquanto alguém Estava roncando Eu estava orando De madrugada E olha para cá Deus nunca vai dar Para os incomuns O que ele dá Para o comum O comum Vai viver De forma incomum Mas o que Deus Vai fazer na vida Do incomum É algo extraordinário É algo inédito A minha palavra Para alguém Nessa noite É essa Tenha coragem De ser diferente Porque comum Já tem muita gente Igual a todo mundo Já tem muita gente Deus quer gente Que viva diferente Se alguém ora meia Ora duas horas Se alguém lê a Bíblia uma Lê a Bíblia cinco horas E Deus vai te levar A mistérios profundos E a coisas tremendas Deus está convidando alguns jovens A sair de alguns meios Deixa quem quiser te chamar de melhor Quer ser mais santo Depois que eles verem o casamento Que Deus vai te dar Depois que eles verem a honra Que Deus vai trazer Para a sua vida Eles vão abrir a boca Para dizer Por que que eu não fui assim Por que que eu não me dediquei Desse jeito E olha para cá Se você gasta A tua juventude Na presença de Deus E essa vale um glória Deus não fica devendo nada Para ninguém Como eu queria que você pegasse Na mão de alguém Que eu já estou terminando Esta palavra Mas diga isso para ele Diga para ele Gasta a tua juventude Diga para ele Gasta a tua juventude E se você puder Diga novamente Deus não fica devendo nada Para ninguém Vai valer a pena Cada madrugada Vai valer a pena Cada manhã Na consagração Vai valer a pena As madrugada Na vigília Vai valer a pena As manhãs Na escola dominical O ensaio no grupo Ô glória Levanta a mão Desse teu amigo Aí para cima Solta um grito De glória Vai valer a pena E olha para cá Falar de coisa em comum Eu lembro de Abraão Deus vira para Abraão E diz Sai do meio Da tua parentela Sabe onde Abraão morava Gente Mesopotâmia Quem já foi No Rio de Janeiro Só para tu dar Uma noção Abraão morava Em Angra dos Reis Na beira da praia Com um jetinho Já saindo Para dentro d'água Deus vira para o camarão E diz Sai daí Vai para a terra Que eu ainda vou te mostrar E a loucura Está aqui Deus vira para Abraão E diz Eu vou fazer de você Pai de uma grande nação Aí eu aprendi Uma verdade Gente Que a promessa De Deus Confronta Com a nossa realidade Deus vira para Abraão E diz Vou fazer Pai de uma grande nação Com uma mulher Estéreo Dentro de casa Gente Deus não é normal Não Gente Glória a Deus Deus não faz Promessas Prováveis Glória a Deus Eu me lembro Eu caminhando Duas horas A pé Para poder pregar A palavra no Rio de Janeiro Aí quando chegava Nos trabalhos de oração Deus usava alguém dizendo Eu te vejo Num pássaro de ferro Eu dizia Eu não quero pássaro de ferro Eu só quero dinheiro Para passar Para me pegar o ônibus Eu andando a pé E Deus dizendo Vou te dar um carro Deus não é normal gente Deus não faz promessas Dentro da lógica Deus só faz promessas Que você olha e diz Como? Como? Mas a tua vida de santidade Vai levar Ao sobrenatural Acontecer Eu queria que minha esposa Estivesse aqui Para ela testemunhar Deus não é normal gente Eu não estou falando De prosperidade aqui não Glória a Deus Já teve dias De não ter nada E Deus no meio do nada Fala Vou honrar Na porta da minha casa hoje Só tem dois carros Para quem não tinha um chinelo Tem um carro para mim e para ela E a vizinha fofoqueira Perguntou Como é que vive? Como é que paga? Como é que anda bonito assim? Como é que anda cheiroso? Porque tem gente que só vê o agora Não vê a tua história Vinte anos atrás Ela é mandaraia Eu sei que está machucando Eu sei que está doendo Na alma de muita gente Mas Deus me trouxe hoje aqui Para te dizer Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Cada dedo enrisca Vai valer a pena Alguém que está apontando para você E dizendo quem é você Você está pensando que vai chegar onde? Você está pensando que esse Deus Vai fazer o que por você? Um dia Eles vão abrir a boca Para declarar Não é que Deus é fiel Não é que Deus muda a história Eu só quero que você levante A sua mão direita assim Eu já estou terminando a minha fala Mas o Espírito de Deus Me trouxe hoje aqui Para te dizer Glória a Deus Eu vou surpreender As tuas expectativas Eu vou repetir novamente O Espírito de Deus Me trouxe aqui Para te dizer Eu vou surpreender As tuas expectativas Eu vou fazer muito além Do que você está pensando Eu vou fazer muito além Do que você está imaginando Eu vou deixar você adorar A Deus agora Eu vou te dar um minuto Só para agradecer O que Deus vai fazer Na tua vida Abre a tua boca Agora e dê glória Eu vou te dar um minuto Amém. Amém. Fique com as suas mãos levantadas, porque o Espírito de Deus está visitando os jovens aqui agora. O Espírito de Deus está visitando pessoas que estão afastadas da igreja. Pessoas que não são crentes aqui nesta noite. E o Espírito de Deus está dizendo, eu tenho um futuro glorioso para você. Eu tenho uma nova história. Aleluia. O Espírito de Deus está visitando pessoas que estão afastadas da igreja. Eu tenho uma nova história. Dizendo, eu vou mudar a história de muita gente esse ano. Eu vou mudar o quadro da vida de muita gente esse ano. Eu vou virar a página na tua vida. Alguém para levantar a mão. E fazer aquele barulho que o diabo não gosta. Calamanda, Calamanda, Arashina. Arashina. Comanagem Aleluia 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 Eu termino a minha fala aqui agora Pela fé Moisés Pela fé Moisés Pela fé Moisés Pela fé Moisés Eu vou gritar meu nome aqui Não sei se você vai gritar o teu Pela fé Moisés Moisés entrou pra história E fez história E eu quero crer que a minha geração Pela fé Vai entrar pra história e vai fazer história Você consegue gritar o teu nome Pela fé Humberto 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 Glória Pela fé Me explica o que é fé pra gente terminar Fé É não ter chão pra andar E você acreditar que quando você colocar o pé O que é fé pregador É faltou luz Escada sem corrimão E o Espírito virá pra você e diz Desce E acredita que eu vou guiar cada passo E você não vai tropeçar A Bíblia diz que o justo não viverá por vista Mas o justo viverá pela fé E o que é fé pregador Fé não é dúvida Fé é certeza das coisas que se esperam Fé é todo mundo está dizendo Não vai dar E você abre a boca e diz Vai dar Vai abrir Vai acontecer Vai acontecer Eu estou vendo Eu estou vendo Eu estou vendo Já tem gente vendo Eu estou vendo Eu estou vendo Eu estou vendo Eu vou chegar A minha história vai mudar Pela fé Pela fé Porque quem não vive pela fé Vegeta Porque só dá pra viver pela fé O que é vegetar pregador É você estar perto de alguém Incrédulo Pessimista Que diz Olha o país como é que está Olha a situação do jeito que está Aí chega um crente cheio de fé E diz Eu não dependo de Deus Nem de Dilma Quem rege a minha vida Não é a terra A minha pátria não é aqui A minha pátria é dos céus Eu não sou um homem natural Tentando lutar contra as coisas da carne Eu sou um homem espiritual Que Deus plantou nesta terra Glória a Deus Para vencer a carne Para vencer o diabo Para vencer o mundo E fazer a diferença Pela fé Fique de pé Fique de pé Glória a Deus Eu quero conhecer você que está afastado Que não é crente Que precisa deixar o Egito hoje Que precisa abandonar o Egito hoje Você que chorou na hora dos louvores Você que está dizendo Essa palavra foi para mim Pregador eu me enrolei Eu me embaracei com muita coisa Mas nessa noite Eu quero renovar a minha aliança com Cristo Eu estou sentindo falta dele Eu estou sentindo falta da presença dele Cadê a primeira pessoa que não é crente Que está afastada Que quer voltar para Cristo Tem uma lá em cima Você consegue sair do teu lugar e vir aqui? Glória a Deus Cadê a segunda pessoa que está cansada do pecado? Glória a Deus Eu quero que você fique de frente para aquela câmera ali Glória a Deus Já tem a segunda ali também? Isso Fica ali de frente para aquela câmera ali Isso Isso Fica ali Está vindo a terceira? Cadê a terceira pessoa? Glória a Deus Glória a Deus Você veio aqui hoje Mas está cansado do pecado Você está cansado dessa vida? Você estiver perto de um amigo seu Ajude ele a chegar aqui no frente Se ele estiver constrangido Ajude ele Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Temos a terceira pessoa? Glória a Deus Glória a Deus Venha rápido É tempo de voltar Se arrepender Eu vim aqui pra gente reatar Nossa amizade É tempo de chorar É tempo de chorar E de se converter Ainda quero ser o teu amigo de verdade Tudo que eu queria Tudo que eu queria Era falar contigo Era falar contigo Mais tempo pra mim Você se tem Tudo, tudo que eu queria Eu quero ser o teu amigo Mas esse espaço Você preenche Eu também Eu também Mas conversamos De madrugada E em soluço Já não ouço Sua voz Que saudade Que saudade Que saudade Eu estou de você Marquei esse desperta jovem Porque eu precisava Falar contigo Que é tempo de voltar De se arrepender É tempo de reatarmos A nossa amizade É tempo de chorar E de se converter Vamos sair De mãos dadas Por essa cidade É tempo de voltar Venha 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 Se diz E arrepender Espírito de chama É tempo de reatar Nossa amizade É tempo de chorar E de se converter Eu te chamo hoje Pra ser meu amigo De verdade Mas sobre mim Glória a Jesus A Ele toda honra Toda glória E todo louvor Vai ter a terceira pessoa Aonde está Está E a terceira pessoa Pra Jesus Juventude Não saia antes da oração A quarta Tá vindo a quarta pessoa Glória a Deus Glória a Jesus Juventude Escute aqui Vem para o público Eu sei que está difícil Mas traga um amigo Alguém para ouvir a palavra Do Senhor amanhã Não sobe lá para a galeria Fique nos corredores Amanhã vamos começar Às 18 horas Fazer um ponto aqui Queremos todos os jovens Uniformizados Não fique lá fora Já entre Ocupa os seus lugares Nenhuma cadeira vazia Nenhuma cadeira vazia Porque amanhã Queremos também priorizar A palavra do Senhor Hoje é o primeiro dia Alguma coisa Eu tive que organizar No início Mas amanhã E domingo Vamos começar Às 18 horas também Todos nós aqui reunidos Para o louvor O devocional E depois estaremos Ouvindo a mensagem Do Senhor Nós vamos orar Por essas vidas Que estão aqui À frente E depois estaremos Recebendo a bênção Apostólica Do nosso pastor Eu quero perguntar Quem está feliz Com Jesus Nessa noite De um prado de vitória Valeu a pena Estar aqui Na presença do Senhor Nessa noite Glória a Deus Então vamos orar Nesse momento Por essas vidas Pedimos agora Em nome do Senhor Que o Senhor agora Pai querido Venha lavar Com o teu sangue Essas vidas Escrever o nome delas No livro da vida Senhor A tua palavra Foi ministrada Pai querido Essas pessoas Rendem agora Os teus pés Me pedindo agora Perdão Dos seus pecados Ó Ó Estendem as tuas mãos Senhor Senhor Firmos passos Segurem as mãos Delas Ó Pai querido Ó Pai querido Ó Pai Que elas não possam Desviar Nem para a direita Nem para a esquerda Mas seguir a frente Não olhar as dificuldade Não olhar as dificuldades Não olhar as dificuldades Esta juventude agora Clama e pede agora Senhor a favor Dessas vidas Que o inimigo Não venha tirar nenhum Aproveito Mas que toda obra contrária Seja derrotada agora Pelo poder do sangue De Jesus Cristo Nós declaramos a vitória Sobre essas vidas Agora Pai No nome de Jesus Amém Amém